Eu tarada, ela tarada, nós dois cheios de tesão Vou te levar pra minha loja e vou acender um balão Depois que a onda bater, tu fica de quatro, olhando a visão Bota bota toma na buceta Bota toma toma na buceta Toma, toma, toma na chata, sequência de socadão Toma, 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 cê cansa de socadão Bipo, bipo do Mc Donald's Vou te levar pra minha loja e vou acender um balão Bipo, bipo do Mc Donald's Cê cansa de socadão Bipo, bipo do Mc Donald's Toma na chata, toma na chata Esse é o exebolvido viciado e sexo Esse é o exebolvido viciado e sexo Vai fudê, meter, meter, vá te comer a noite inteira Vai fudê, meter, meter, vai te comer a noite inteira Esse é o exebolvido viciado e sexo Vai fudê, meter, meter, vai te comer a noite inteira DJ menor da B Vapo, vapo Executamos cara Pega nois Transcrição e Legendas Pedro Negri